Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui para mais um quadro do Testemunhos. E hoje nós temos mais uma convidada especialíssima que vai contar a história dela, a experiência também de vida e também no Adventismo com relação a essa passagem pela Organização Adventista do Sétimo Dia. Além disso, ela é uma pessoa que também tem um ministério muito importante no Brasil e nos Estados Unidos aqui em parceria com a FAF e você vai aprender mais sobre isso ao longo da nossa entrevista. Então fica com a gente, essa vai ser uma conversa muito boa, muito legal e também pode inspirar você que está passando por algum momento aí de dúvida ou que deseja saber mais como lidar com todos esses questionamentos com relação ao Adventismo e como é a vida pós-Adventismo. Então eu vou chamar aqui minha amiga Débora Bufoni. Fala Débora, como é que você está? Eu te ligo, meu irmão. Muito bem e agradecida a Deus por estar aqui com você e com o seu público. Que legal, que legal. Eu também estejo aqui, mas... Com certeza, com certeza. Com certeza. Débora, depois de um tempo já de canal e também a gente já vem conversando, já faz um bom tempo já, finalmente a gente conseguiu um tempo para conversar. Nossa ideia inicial era fazer uma entrevista em loco, né? Mas vai chegar no final do ano, a correria vai aumentando, mas a gente vai ter esse encontro ainda com certeza. Você está me devendo a pizza que você falou que tem um local. A pizza brasileira de Dallas. A pizza brasileira de Dallas. Rodízio de pizza brasileira. Rodízio. Bom demais. Débora, você apresenta para a galera, fala de onde você fala, qual que é a tua história e dá uma introdução inicial aí sobre você. Oh, ok. Bem, eu nasci em Recife, eu acho que ainda tem resquício de sotaque, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 24 anos e cheguei aqui menina, tá? Eu cheguei, eu viajei para cá, migrei para cá, eu tinha dois anos. Não, ainda estão brincando, gente, é porque se vocês quiserem as contas. Mas olha, estou aqui já há quase 24 anos e eu vim para cá porque eu queria aprender a falar inglês. Aí o que aconteceu? Eu nem aprendi inglês e esqueci o português. Aí às vezes fica a situação complicada porque não é fácil. Você fica conversando e às vezes vem uma palavra ou outra que você completamente esquece. Mas o Senhor é bom. E entre uns erros aqui e outros ali, Ele tem colocado no meu caminho a oportunidade de ensinar sobre Ele. porque é o que é o que é mais importante na minha vida. Eu sempre achei que eu vim para cá, eu pedi demissão da União Nordeste Brasileira e ninguém entendeu porque eu estava fazendo aquilo, credenciada. E eu vim para aprender inglês mesmo, porque eu, às vezes, uma das minhas funções dentro da União era tradução, traduções e muitas vezes eu tinha até que receber ligações da Conferência Geral e eu entendi que eu precisava melhorar a minha comunicação em inglês. E foi, a minha ideia era chegar aqui e passar dois anos. E depois que eu fiquei, eu achei que eu ia, o meu ministério ia ser aqui nos Estados Unidos para o povo de fala inglesa. Dizia, por que que eu aprendi inglês, então? Mas eu vi claramente que a mão do Senhor era me chamar para um ministério para o povo de língua portuguesa. E por que que Ele me mandou aqui para aprender inglês? Porque só assim eu poderia ter tido os contatos que eu tive e aprender das coisas que eu aprendi e poder, então, agora voltar para o meu povo e contar para eles e dividir com eles a verdade que está dentro da Bíblia e não dentro de uma denominação. Legal, legal. Nós estamos no mesmo estado, tecnicamente, né? Nós estamos no mesmo estado do Texas, que é um estado muito bom, conservador, é um estado que ainda luta, né? Para preservar os valores de família, os valores cristãos. A nossa diferença de distância é de umas quatro horas. E como é que você considera o estado do Texas como um todo? E se você sempre viveu no Texas? Não, eu sempre... Quando eu mudei para cá, eu tenho uma história que eu conto que eu vim por causa do som do nome de um estado, que eu tinha uma opção para vir para o Texas ou para Connecticut. E eu achei que Connecticut era mais chique. Eu fui para Connecticut, mas mais ou menos... Em determinadas partes de Connecticut, Connecticut é bem chique, né? Não, então, e quando eu fui para lá, o senhor preparou tudo, sabe, Rodrigo? Quando a gente coloca a vida da gente nas mãos do senhor, ele é o que tem, é o dono de tudo. E você coloca a sua vida nas mãos dele, ele vai, ele guia. E eu fui morar em uma das mais caras cidades de Connecticut, que todo mundo pode saber, é Southport. E eu morava num apartamento em cima de uma mansão. Eu era vizinha do Paul Newman. Eu era porque eu nem sabia quem era na época. Eu ia caminhar na praia, tem a Sandra Bullock caminhando com o cachorrinho dela. Mas, anyway, as pessoas me perguntavam onde você mora. Eu dizia, eu moro em Southport. E eles oravam para mim como se eu tivesse três cabeças. E eu não entendia isso. Aí uma americana falou para mim assim, você precisa entender que você está dizendo que você mora num local onde só tem milionários. Entendeu? Então, eles querem saber mais que história é essa. Mas não é isso. Simplesmente um local que o senhor me colocou e eu morava lá sem pagar aluguel. Morava num Eric, que é um apartamento, que tinha um apartamento nessa mansão. E o pessoal que comprou a mansão me deixou morar lá e disse, olha, se você quiser ficar, não precisa pagar nada não. Então, eu morei por alguns anos lá e vim embora para o Texas em 2006. Então, eu vim de um local bem liberal, um local que pessoas vinham para mim e diziam assim, mas olha, como você é republicana? Porque eu me considerava republicana. Hoje eu não me considero em nenhum partido. Eu sou do partido de Deus poderoso. Então, eu voto os meus valores. Mas quando eu morava em Connecticut, eu me identificava como republicana, porque são os valores mais próximos aos valores que eu sempre defendi na minha vida, como que eu estou. Mas as pessoas perguntavam, mas gente, você é pobre, como é que você é republicana? Você tem que ser democrata, entendeu? Essas suas ideias, elas são ultrapassadas. Bom, aí eu vim para o Texas e, nossa, é uma bênção estar... As coisas estão mudando um pouco agora, porque vocês estão vendo que está havendo muita gente mudando da Califórnia para cá, de Nova York, tem muitos vizinhos. São pessoas boas, porque eu morei lá e tive amigos, pessoas muito especiais. Mas a mentalidade é muito diferente. E eu dou graças a Deus ainda que a gente tem essa... O estado do Texas ainda é considerado um estado vermelho, um estado que não é liberal. É um estado que é regrado pelos valores cristãos. E as coisas ficam mais fáceis para a gente nessa situação, né? Mas é cada um fazer a sua escolha e a gente segue, porque as coisas estão mudando aqui também. Sim, sim, as coisas estão mudando. Os Estados Unidos estão mudando muito rápido, acho que mais rápido do que 10 anos atrás, 30 anos atrás. E politicamente também as coisas e os interesses estão mudando também. Então a estrutura, tudo envolve na estrutura financeira, social, enfim. Mas quando você veio para cá, ou desde quando você se mudou para os Estados Unidos, você se mudou adventista do sétimo dia? Ah, sim. Você deixou de ser ou era adventista antes no Recife, por exemplo? Não, não. Olha só, quando eu nasci no Recife, eu fui concebida por um casal que estava vivendo uma história de amor fora do casamento. E eles não me aceitaram quando eu nasci, eles não queriam. Inclusive minha mãe, quando eu encontrei com ela uma certa vez, ela me falou que tentou me abortar três vezes e não conseguiu. E fui aconselhada a deixar a gravidez. A gravidez ia acabar, eu terminar nascendo e ela encontrar uma família para cuidar de mim. Porque a família dela não me queria e a família dele também não me queria. Então eles encontraram uma pessoa que poderia ser paga para cuidar de mim. E foi isso que aconteceu. E quando eu fui para essa casa desse pessoal, a matriarca dessa família, ela era adventista. Ela tinha sido convertida através de uns vizinhos e ela começou a me levar para a igreja. E eu posso me considerar como ter sido cuidada por muita gente da igreja, inclusive. Então eu não tinha um outro mundo a não ser aquele mundo de dentro da igreja adventista. E eu, muito pequena, tomei uma decisão de que eu era adventista e que eu queria me batizar. Eu me batizei ainda criança, oito anos. E sempre cresci, claro, fui para escolas públicas e encontrei pessoas que eram católicas, que eram de outras igrejas. E existia uma certa dificuldade de relacionamento, porque eu já tinha, na minha tenra idade, a ideia de que eles eram diferentes de mim, eu era melhor que eles. Eles não tinham a verdade que eu tinha. Então, eles poderiam, em qualquer momento, fazer alguma coisa comigo, eu não confiava 100% neles. Então, a vida continuou e eu continuei dentro da igreja, muito bem envolvida. Para você ter ideia, aos nove anos de idade, eu fui convidada para dirigir uma escola sabatina. Vocês sabem o que isso significa, não é? Mas é uma menina de nove anos para dirigir a escola sabatina porque eu era tida como uma menina prodígio dentro da igreja. E o meu amor pela escola sabatina, pelo púlpito, não parou aí. Então, eu comecei agora a ser chamada para dirigir a escola sabatina em outras igrejas. Eu passei a ser chamada para pregar. E o que eu acho interessante é um dia que eu devia ter uns 14, 15 anos e eu preguei em uma igreja, em um grupo. E um dos diretores chegou para mim e disse assim, mas menina, a gente dá um microfone para você, você se transforma. E ele falou assim, você fez uma pregação muito boa e o que você quer se especializar? Você precisa se especializar em alguma coisa dentro da... E eu falei assim, olha, eu vou me especializar nas cartas de Paulo. E ele falou assim, nossa, por quê? Eu queria provar para Paulo, provar que Paulo não estava certo em muitas coisas que ele dizia. Já pequena, já novinha. Porque eu via Paulo... Porque eu ia ler a Bíblia. Mas eu via Paulo dizendo coisas que iam ao encontro do que eu era ensinada dentro da igreja. Estudando a escola sabatina, as lições. Então, eu queria provar que Paulo estava errado. E a minha vida toda, a minha pergunta era, por que Paulo está na Bíblia? Por que eu vou contar? Aquilo são cartas dele. Ele escreveu o que ele pensou, o que ele queria. E não tem nada a ver com o que Ellen White ensina para a gente. Então, aí você já via a minha situação de brainwash, de lavagem cerebral. E eu tinha um verdadeiro repúdio por Paulo. Por conta disso. Então, eu queria me especializar. E você vê hoje que eu realmente me especializo nas cartas de Paulo, nos ensinos de Paulo. Mas, principalmente, sabendo que ele tem um ministério que não é dele, não foi dado por homens. Como ele diz lá no livro de Gálatas, ele foi chamado por Deus. Ele teve um encontro com Jesus. E o evangelho que ele prega é o evangelho dado pelo próprio Cristo. E isso, para mim, quando eu descobri isso, eu disse, peraí, então, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa de cabeça para baixo. E hoje, eu vou para Paulo para provar que a Bíblia é inerrante. Que a Bíblia é a palavra de Deus. E que Ellen White é uma profetisa falsa. Engraçado é que a forma de contratação que Deus usou para contratar Paulo foi meio inusitada. Jogou ele numa situação complexa, caiu ali do cavalo, ficou cego, teve que ir para a casa de um judeu para ficar por um tempo ali de molho, de castigo. Para ele entender a situação. Passar por uma transformação para daí ele começar. Então, foi todo um processo de, vamos dizer assim, eu digo que Deus investiu em Paulo. Todas as fichas que Deus tinha para investir, ele investiu em Paulo. É verdade. Ele queria muito que ele fosse, literalmente, transformado para ser o que ele foi. Exatamente. E a gente, engraçado, você falou, ele caiu do cavalo. E eu fui procurar isso. Não existe cavalo na história. A gente sabe que Paulo caiu no chão, mas eu não sei porquê tem essa história de que estava no cavalo. Eu fico imaginando, será que foi a Ellen White que falou isso? A gente fica com coisas assim, inseridas nos nossos pensamentos. Inconsciente, né? É, no inconsciente. Mas então, realmente, mas olha, Paulo tem sido uma inspiração porque ele prega usando o Velho Testamento. Porque Paulo, as cartas dele, quando ele estava escrevendo, eles não tinham o Novo Testamento. Então, todo o conhecimento que Paulo tinha era Velho Testamento e a revelação dada pessoalmente por Jesus. Você sabe que ele foi para a Arábia por três anos. Depois de três anos, não se sabe exatamente quanto tempo ele passou lá, mas a gente sabe que ele ficou um período sem contato com ninguém. e é nesse período que ele foi levado ao terceiro céu. Então, assim, ele tem a inspiração dada principalmente e unicamente pelo Senhor Jesus. Por Jesus. E uma coisa que é muito interessante é que Paulo diz assim, olha, eu vi coisas que eu não posso falar. A gente não sabe se ele não poderia falar porque ele não tinha palavras para falar das coisas que ele viu ou ele foi impedido de falar. Aí você, por outro lado, vê a Ellen White indo para todos os Júpiteres da vida e ela vê Jesus e ela não cai no chão. Ela vai, ela vê, ela diz tudo, ela conta tudo. Entendeu? Então, assim, é uma discrepância muito grande. Aí as pessoas veem, ah, você está pegando no pé da Ellen White. Gente, não. Eu sei da verdade e eu preciso expor. Sim, sim. Mas vamos voltar naquela parte onde você chegou em Connecticut. Ah. Você era adventista, né, Sarah? Ah, sim. É. Então, olha, ainda antes de chegar em Connecticut, eu estava... Eu sempre tinha muita vontade de me tornar uma missionária. Eu queria ser uma missionária. trabalhar na obra, como a gente chama, né? E eu tive esse privilégio de ser contratada e credenciada pela União Nordeste Brasileira sob a presidente do pastor Helder Roger e o pastor Ivo Vasconcelos. E são pessoas queridas, amigos, e eu... São homens que eu acreditava serem homens de Deus e eu não posso hoje dizer que eles não são porque eu não conheço o coração. Mas tudo que eu vivi dentro da igreja adventista, credenciada... É uma coisa que eu falo. As pessoas vão no meu canal e mandam mensagens para mim, mandam e-mails, mandam outras WhatsApp e elas tentam denegrir a minha imagem e muitos vêm e dizem você nunca foi adventista, você não sabe o que você está falando. Se você saiu é porque você nunca fez parte. Gente, eu não conheci nada a não ser adventismo por toda a minha vida até os vinte e poucos anos, os vinte e oito anos. Eu fui adventista sim e tudo que eu acreditei, acreditei do fundo do meu coração e tudo que eu ensinei, eu ensinei com convicção. Vocês que dizem isso, vocês estão dando tiro no pé. porque eu cresci dentro de uma igreja que me honrava e que me admirava, que me dava cargos. Eu nunca, não lembro de nenhuma época na minha vida quando eu não tinha um cargo oficial dentro da igreja, mesmo na adolescência. crescendo e depois fui. Vocês não podem dizer que os pastores, os anciãos, os líderes da igreja nunca perceberam que eu não era uma adventista de verdade? O que é isso? Eles não tinham um discernimento? Será que eu fui tão capaz de enganar esse povo? E mais ainda, eu cheguei a um momento que eu recebi a minha credencial como obreira dentro da União Nordeste e com presença, você sabe que não existe. Eu não fui simplesmente a credenciada porque alguém resolveu que ia ser credenciada. Não. Eu fui credenciada porque houve uma reunião de pastores a nível de União com presença de pastores da Associação Geral para que chegassem a um consenso e votassem para que eu tivesse a credencial. Então, você acha que eu enganei esse povo todo também? Não. Eu vivi a minha vida honestamente, leal ao Deus que eu conhecia dentro da igreja e as coisas que eu aprendia lá. Claro que eu tinha perguntas. Claro que quem não tiver perguntas dentro da igreja é porque não estuda. E eu era uma das que ia estudar. Mas como eu sempre eu tinha um defeito. Eu queria a aprovação de homens. então, porque eu queria a aprovação de homens eu sempre colocava as minhas perguntas sem resposta no bolso e seguia adiante. Eu estava sempre dando prioridade a dar a minha honra a homens ao invés de dar a minha honra a minha honra toda e glória ao meu Deus o meu Criador. E para muitas pessoas que não fazem parte do Adventismo que, enfim não conhecem o sistema como o sistema funciona tem muitos pastores por exemplo que se formam no seminário Adventista e que ficam sentados no banco como no banco de reserva de um time de futebol esperando o tal do chamado né então, olha só você se forma e você fica esperando um chamado esses pastores o sonho deles é entrar para a obra o sonho deles depois que eles saem servir como pastor ter as igrejas deles enfim avançar dentro do processo isso é um exemplo eu estou fundando uma ação de pastores isso é um exemplo de como é complexo você subir a escada dentro da organização de como é complexo você ser credenciado receber a sua a sua tagzinha no peito você entendeu é difícil e o que a Débora está apresentando aqui é que você não sai de um banco de uma igreja para uma posição de importância simplesmente porque você está ali cantando o hino do Inário e devolvendo o dízimo o sistema não funciona dessa forma é necessário o adventismo precisa ter 100% de certeza que você está 100% com o sistema exatamente senão você não entra essa é a grande realidade se eles virem qualquer resquício de dúvida de uma pessoa está ali mais ou menos ali ou aqui eles fecham a porta mandam você passear e falam assim talvez numa outra hora tal, tal, tal se a Débora entrou no sistema é porque havia 100% de certeza que ela não viraria as costas para a organização exatamente você está corretíssima em falar isso porque é exatamente isso que acontece você tem que ter certeza eles têm que ter certeza que você está completamente sold out você não vai em nenhum momento como é que como é que eu vou falar a palavra virar ou virar as costas ou ir contra a organização de uma organização pelo contrário eu era 100% adventista dividia e eu assinava embaixo em tudo que era ensinado na igreja adventista mesmo quando eu não aceitava mas como eu falo para você eu era leal à organização eu não era leal ao meu Deus porque se eu tivesse sido leal ao meu Deus enquanto dentro da igreja adventista eu teria saído muito antes as coisas começaram a acontecer para mim sair quando eu fui exposta olha só um pastor muito querido meu que era departamental de jovens ele fazia uns encontros de casais encontros de jovens e ele me ele me ajudou a colocar o meu testemunho em para dar testemunhos ele me ele me orientou e ele me gente às vezes fica sem chegar a palavra meu Deus essa coisa mas olha ele me orientou e me ajudou a colocar um testemunho do que Jesus fez na minha vida e eu saia para dar testemunho nas igrejas só que um dia lá em Recife um pastor muito conhecido é o pastor Paulo Garcia ele é o arcebispo da igreja episcopal para o sul para a América do Sul muito meu amigo a esposa dele eu chamo ele de tio e eles me chamaram ele me ele me chamou ele me ligou eu lembro dessa eu estava já trabalhando para a obra e ele ligou para mim e eu conheci a voz dele porque ele era muito conhecido e eu reconheci a voz e ele falou assim olha Débora quem está falando aqui é o Paulo Garcia e eu brinquei eu falei tá e aqui quem está falando é a rainha da Inglaterra ele riu e ele falou assim não é o Paulo Garcia eu estava achando que era algum dos meus amigos fazendo piada comigo aí ele finalmente falou não, não, não eu sou o Paulo Garcia eu disse gente ele ele casou até o Pelé sabe muito famoso aí eu falei assim tá o que o tio quer ele falou assim olha eu preciso eu vi falar que você tem um testemunho muito especial e eu quero convidar você para vir para a catedral dar o seu testemunho você vai pegar no meu lugar eu disse o que? aí eu lembro bem que ele falou você está preparado eu disse não, mas Deus me prepara foi a resposta e ele nunca esqueceu isso e eu fui para a igreja dele nessa só para você citar a igreja a gente está falando da igreja católica não, é uma igreja episcopal episcopal a minha primeira a primeira vez meu contato com uma igreja fora da igreja Adventista foi uma igreja episcopal é, foi na igreja episcopal então eles me convidaram e eu fui no meu tempo particular foi num domingo e eu fui e levei inclusive um pastor da igreja Adventista para me acompanhar para me proteger mas eu fui e falei e aí depois disso muitas outras igrejas começaram a me convidar e um dia o presidente da União porque eles ligavam lá para a União dizia assim eu quero falar com Débora da igreja Batista porque tinham me escutado falar na igreja Batista eu quero falar com Débora da igreja presbiteriana porque tinham me ouvido falar na igreja ah, eu quero falar com Débora qual? porque tinha duas a do presidente era a Débora também aí ele dizia não, a mais novinha e aquela que que frequenta a igreja episcopal aí o presidente me chamou e disse assim olha é muito bom isso que você está fazendo você está indo levar o evangelho para as outras igrejas mas você eu pedi uma coisa para você todas as vezes que você for use uma camiseta dos jovens adventistas aí eu gente eu falei assim você está achando que eu sou um outdoor que é um billboard você está achando que eu sou eu não sou um outdoor eu não estou indo para a igreja dessas igrejas fazer propaganda da igreja adventista eu estou indo para essas igrejas fazer propaganda do Jesus que eu sigo e que ele fez na minha vida então isso aí já foi uma coisa assim sabe eu vi que eu não devia ter falado foi uma coisa estranha alguns disseram para mim cuidar com esse povo é Babilônia eles vão ser bem bonzinhos para vocês porque eles querem que vocês que você vá para lá mas até então eu não tinha ainda muito contato e não tinha a única coisa que eu fazia era ir e assistir isso e fazer a minha dar os testemunhos então eu não tinha muito contato e muito acesso ao que eles ensinavam eu só sabia que era errado e que eu jamais iria aceitar até que um dia eu encontrei uma pessoa especial que é a Magda Vassenberg ela é muito conhecida no nordeste do Brasil que ela foi repórter da Globo por muitos anos e a gente desenvolveu uma amizade e ela me levava por algumas funções dentro da igreja e eu comecei a fazer perguntas e ela ela sempre dizia que eu era muito legalista e que eu estava na igreja errada e eu não acreditava nela né e eu comecei a sentir assim a vontade de aprender mais e comecei a estudar e comecei a ler mais a Bíblia e comecei a ser mais exposta a livros que pessoas diziam para mim que eram perigosos já avisavam para você de antecedência né com certeza era assim olha o que me avisaram era isso se você pegar um livro que não tem o símbolo da casa não leia segura então eu era muito obediente eu não fazia então quando eu comecei a ver algumas coisas eu ia na Bíblia para ver se era verdade e disse não tem uma coisa errada aqui então eu comecei a sentir no meu no meu coração a vontade ainda não queria sair da igreja não tá eu não queria sair da igreja de jeito nenhum porque eu achava que a igreja era a igreja certa a igreja que nasceu de um cumprimento de profecia que eu repetia isso né nossa era para os quatro ventos para os quatro ventos e que eu ia ser muito perseguida um dia porque por causa do sábado nunca por causa de Jesus né eu era sempre perseguida por causa do sábado mas anyway nesse momento eu também sentia a vontade de que eu tinha que vir me aperfeiçoar no inglês para que eu pudesse desenvolver meu trabalho melhor no Brasil e aí foi quando eu recebi um chamado para ir para a divisão sul-americana e o obreiro ele fala sempre ele tem uma coisa que ele diz assim olha o chamado valoriza o obreiro né isso aí é então um obreiro que nunca é chamado nossa ele conseguiu chegar aonde ele muitos sonham e não chegam ele tem uma credencial ele é um obreiro credenciado que é o meu caso mas aí muitos ficam naquele lugar e nunca vão para canto nenhum mas aí eles falam que o chamado valoriza o obreiro e eu fiquei com que ele não mente e eu já recebi um chamado para a divisão sul-americana o pastor muito querido ele faleceu agora há pouco é o pastor o pastor Reis Osmar Reis Osmar Reis conhece Osmar Reis foi da Paulista Sul por muito tempo muitos anos pois é então ele me convidou para para ser secretária dele da escola sabatina na divisão sul-americana e antes que todos os papéis fossem terminados fossem finalizados o Helder Roja embargou o meu chamado por um motivo que até hoje eu não entendo ele não me permitiu ele não permitiu que esse chamado chegasse às minhas mãos é então mas eu já estava também por outro lado querendo vir para cá e procurei ver como poderia ser se eles me ajudariam tem uma coisa dentro da igreja também que você precisa entender é que as mulheres elas não são muito tão tão beneficiadas quanto os homens e eu não estou sendo feminista aqui não eu estou sendo realista porque eu procurei ir para o Newbold College para fazer um pelo menos um ano de curso de inglês lá e eu tive todas as portas fechadas dentro da da obra e depois eu pensei eu procurei colégios aqui também internos aqui nos Estados Unidos mas todas as respostas eram que eu teria que sair da obra e eu não tinha existia uma grande possibilidade que eu iria ser colocada de novo no mesmo receber uma outra credencial mas não tinha nada garantido e então eu resolvi eu lembro como o dia de ontem eu fui telefonei para o pastor Helder Roger e eu fui para encontrar com ele na União você sabe que em janeiro todos os pastores tiram férias e ele estava de férias mas estava lá no Nordeste e ele veio para para a União para encontrar comigo para ver o que que eu tinha de falar com ele de tão importante e o que eu queria falar com ele de tão importante é que eu perdi eu perdi demissão eu falei para ele eu quero sair da obra eu disse você está pensando o que? você tem uma coisa que como assim? eu digo eu quero sair da obra eu quero ser demitida e o que eu não sabia é que naquele dia o dia anterior ele tinha demitido a sua secretária uma mulher que tinha vivido a vida toda trabalhando para a igreja adventista e uma mulher uma mãe de dois meninos de dois crianças e eles e ele por simplesmente porque não gostava dela terminou o contrato com ela que na verdade não é contrato ela era credenciada também ela era um obreta tal como eu era eu soube disso depois que eu pedi minha demissão e aí você vê que realmente ele ficou é claro que quando eu pedi demissão para ele foi um problema porque ele estava ali tinha demitido a secretária dele então ele tinha que dar umas explicações eu não entrei nesse mérito não sei o que aconteceu até hoje não sei não me interessa mas o que eu vejo é que não existe respeito pela vida humana ali dentro mas se você for para quem está assistindo agora querendo saber quais são os cargos e quais são as posições que mulheres ocupam no nível de obreiras dentro da organização adventista dentro das reuniões quais são essas posições olha você pode ser uma professora você pode ser você pode ser um secretário assistente como eu era mas você pode também trabalhar em qualquer outra área mas você não é eu não sei se existe algumas conferências no Brasil que aceitam mulher como pastora apesar de ser serem formadas em teologia elas não podem assumir um distrito mas em qualquer outra em qualquer outro tipo de trabalho elas podem ter desde que não seja um trabalho especificamente do pastor desde que não seja algo relativo ao pastorado ou algo de alto nível eclesiástico alguma coisa nessa linha na parte administrativa é onde elas elas vivem mais profissionalmente você nunca viu um departamental mulher não eu nunca vi não existe então aí eu pedi demissão vendi minhas coisas e vim para a Connecticut para ir para um colégio para aprender o inglês primeiro depois eu fiz um curso de administração psicologia hoje eu estou fazendo um curso de formação em teologia porque eu tenho um grupo que se reúne semanalmente comigo para estudar a Bíblia e às vezes quem me dá autoridade de ensinar a palavra de Deus é o próprio Deus porque quando você abre a palavra dele você tem essa autoridade não importa quem você é mas o homem às vezes precisa de ver um canudinho ver uma uma coisa então eu vou fazer isso aí também para quem me perguntar está aqui mas a autoridade para estudar a palavra de Deus ela é dada a mim e a você sim amém é verdade é claro buscar conhecimento é sempre positivo é sempre bom adicionar credenciais vamos dizer assim a sua autoridade na hora que você ensina é excelente mas qualquer um que segura a Bíblia a palavra de Deus tem a autoridade dada por Cristo com certeza então assim eu vim para os Estados Unidos ainda um adventista sabe você não tinha saído da igreja então vocês vêm para cá não eu pedi demissão da obra eu vim para cá como adventista as pessoas não entendiam porque que eu fui fazer uma coisa dessa e pedi demissão da obra e inclusive quando eu cheguei em Kené eu fui convidada eu fui eu tinha uma uma abertura de trabalho na 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 associação da União Atlântica esqueci como é que eu falo o nome da associação mas aí eu fui lá e eles eu fiz fiz duas entrevistas o pastor para quem eu ia ser secretária inclusive já estavam mandando coisas para mim e de uma hora para outra parou disse olha a gente não vai mas eu vejo tudo a mão de Deus a gente não vai ter você porque a gente vai em vez de pegar uma pessoa de fora a gente vai remanejar uma pessoa que já está dentro tudo bem quando eu vi eu vim para para Dallas em tudo eu vejo a mão de Deus sabe me tirando realmente porque se hoje a Rodrigo eu estivesse dependendo da obra para sobreviver eu sei eu sei em quem eu creio eu sei que o senhor ele 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 cuida de mim e ele provei provei tudo como ele sempre proveu mas eu não sei como eu estaria hoje sendo ainda dependendo do da igreja judioventista porque eu vejo meus colegas pastores vejo esposas de pastores sendo dizendo coisas como ai eu não quero nem saber disso porque meu meu marido terminou o doutorado a gente precisa da obra a gente vive disso entendeu então eu não me coloco nos pés dele nos sapatos dele né porque eu sei que seria difícil para mim tomar uma atitude dessa mas quando a gente fala que é uma questão de vida não vida material mas de vida eterna você você precisa entender que você tem que jogar tudo no ar você tem que abandonar tudo e deixar que Deus regre a sua vida sim eu posso fazer um comentário rápido só dizendo que recentemente recebi o contato de uma pessoa que é um líder de campo aqui na conferência do Texas diga-se de passagem e ele teve acesso aos vídeos começou a assistir ele me viu participando na verdade nós compartilhávamos um certo uma certa informação ali dentro aqui dentro da conferência do Texas e ele falou assim eu não acredito que eu precise sair eu acho que eu consigo fazer a mudança de dentro para fora eu falei assim eu não queria te chamar de poliana mas esse é um pensamento que você não é o primeiro a ter e eu respeito tua posição respeito eu sei qual é tua dependência mas eu respeito mas eu digo para você esse é um desafio muito maior mas se você está consciente da verdade do evangelho faça o trabalho que você está sendo chamado para ser feito assim impacte as pessoas da forma como for necessário porque volta no que você falou muitas pessoas são 100% dependentes financeiramente e não podem sair mas alguns deles estão falando se eu não posso sair mas pelo menos eu vou tentar mudar de dentro para fora mas aí coloca Deus na prova você não fala tanto que você tem que colocar Deus à prova com relação ao devolvedismo isso e aquilo outro então coloca realmente a prova e exerce a sua fé e passa a seguir o que a Bíblia ensina e não o que os ensinamentos errados da igreja adventista olha é muito sério Rodrigo porque o que acontece na igreja adventista é que o evangelho é escancaradamente distorcido e as pessoas não veem gente o que é que Paulo fala lá em primeiro já saído da minha história e estou entrando já em mas olha porque a minha paixão gente as pessoas dizem que eu vivo atacando a igreja adventista e não é verdade do fundo do meu coração eu quero é trazer para as pessoas que são muito queridas porque olha melhores dias da minha vida eu passei dentro da igreja adventista tem muita gente querida lá para mim tem muitos amigos que eu quero ver salvos e que eu vejo hoje eu não conheço o coração claro mas olha gente vocês estão vocês dizem que que acredito no evangelho mas Paulo fala que existe um evangelho que é distorcido e quem pregar esse evangelho distorcido se for até mesmo um anjo que desça do céu é lá em Galatas que ele fala isso que seja um anátema que seja uma maldição e que evangelho distorcido é esse vai lá para o primeiro corintes 15 de uma quadra e você vai ver que é a história de Jesus mas olha eu acredito em Jesus mas você acredita no Jesus que foi criado por Deus você acredita no Jesus que está ao mesmo nível de Satanás porque os dois eram anjos de luz criados por Deus você acredita no Jesus que desceu a sepultura e não teve não conseguia ver além dos portais da tumba você acredita no Jesus que não é Deus um Jesus que tem dentro dele a natureza carnal pecaminosa e como muitos dizem que se ele tivesse pecado e se ele tivesse falhado no seu ofício que é de ser o propiciador dos nossos pecados o universo se tornaria um caos de Satanás passaria a ser o líder do universo gente isso não é bíblico isso é heresia e isso é exatamente o que Paulo fala do evangelho que é corrompido então você não está salvo eu tenho toda certeza disso porque o Jesus que você acredita não tem poder para salvar você porque se é um Jesus que podia pecar é um Jesus que não é Deus fora isso ainda tem um ponto que Ellen White disse que Jesus pecou mas essa é uma outra conversa mas o que me impressiona é que os adventistas do sétimo dia hoje são queridos nossos são pessoas com as quais nós nos preocupamos são pessoas que não conhecem a literatura da igreja adventista e só se alimentam do que vem do púlpito exatamente olha só Rodrigo uma amiga muito querida muito querida como uma irmã para mim ela teve os filhos batizados há alguns meses e ela me mandou mensagens fotos aí eu perguntei para ela eles foram obrigados a dizer que acreditam que Ellen White é uma profetisa porque isso é verdade quando eu tive um sonho eu tenho que contar essa história mas vou contar mais tarde deixa eu ficar isso cliffhanger ela falou que os filhos foram e ela ela me mandou um vídeo dizendo que não os filhos não tiveram que provar que acreditavam em Ellen White que eu acho isso um abuso e eles não sabem nem quem é Ellen White o que é uma profetisa na idade deles que é espírito profecial coisa do gênero exatamente e aí ela conversando com ela eu fico muito feliz com isso porque olha gente não tem coisa mais errada dentro da igreja diventista do que esses ensinos de Ellen White ela não é só ensino errado é heresia é não é somente erro teológico não ela fazia sabendo o que ela estava fazendo e ela tirou multidões Rodrigo a gente está falando de nascer de novo pessoas que nascem mortas porque é fé Paulo fala pra gente que nós nascemos todos no domínio do inimigo por causa do pecado original e a gente precisa nascer de novo então como ela diz que as pessoas não tem espírito que não precisa nascer de novo também não precisam de Jesus porque Jesus veio pra salvar pra você nascer de novo se você não precisa nascer de novo você não precisa de Jesus então ela tirou milhões o direito de ser nascido de novo com as mentiras dela então é isso que eu quero aí o que eu falei pra essa minha amiga por favor rejeite essa mulher fique com Jesus ensine o que está dentro da Bíblia dos seus filhos ela falou uma coisa pra mim que eu achei muito interessante ela falou pois é Débora eu eu lembro das coisas lindas que ela diz por exemplo no livro Patriarcas e Profetas aí eu parei pra pensar e eu falei meu Deus deixa eu ler esse livro de novo porque eu lembro que eu era eu copiava coisas do Patriarcas e Profetas aí eu fui olhar realmente existem muitas coisas bonitas faladas ali mas você precisa entender uma coisa a mentira ela vai vir sempre em volta em verdade pra não espantar você o veneno ele é colocado lá dentro do feijão gostoso em pedacinhos pequenos porque quanto mais você comer mais perto da morte você está nesse mesmo livro que ela fala palavras bonitas ela fala que Jesus é o o o o Azazel ela diz que Satanás é o é o lembra dos dois cordeiros os dois bodes os dois bodes e ela diz que todos os dois representam Jesus e ela diz que um representa o que era chamado Azazel porque ele era enviado pra o deserto onde tinha o o demônio chamado Azazel ele representa Jesus também os dois eles tinham que ter dois porque eram representações diferentes no mesmo contexto então ele ele criava os dois ele mostrava os dois mas os dois representam a Jesus porque se não no final da história como Ellen White fala que os meus pecados vão ser colocados em cima de Satanás quando os meus pecados foram todos depositados nos ombros de Jesus e ele levou todos os meus pecados na cruz a igreja de Ventista aí naquele mesmo livro ele fala que a a Jesus não perdoou os meus pecados na cruz gente Jesus terminou a obra na cruz ele falou o que? Tetelestai está está consumado e não parou de mil até mil 1844 para poder entrar lá no Santos que agora eles dizem que entrou para inaugurar o santuário cada cada viagem uma viagem é mais complicada que a outra mas volta mais complicada que a outra mas volta na parte que você então saiu de Connecticut chegou no Texas ainda de Ventista sim ainda de Ventista como é que você começou a lidar com toda essa questão agora aqui no Texas e como foi o momento da sua saída tá eu fui para para quem é que eu falei e eu fui para uma igreja a brasileira e já de cara eles me colocaram na escola sabatina claro que era o meu meu xodó eu era super inclusive tinha sido assistente da escola sabatina e chamada para a divisão então para mim era um carro-chefe a escola sabatina na minha vida então eu fui e aí aconteceu o setembro 11 quando aconteceu o setembro 11 eu fui para o pastor da igreja e quando eu vi que todas as todas as igrejas estavam abertas agora todas as igrejas eram abertas para o público entrar para orar para escutar a palavra de Deus e eu falei para o pastor da igreja olha eu quero fazer uma vigília e eu vou liderar essa vigília e eu quero as portas abertas e ele falou para mim não pode fazer mas por que não pode? não porque a América está sendo julgada por Deus isso é bem feito o que está acontecendo e a Leon White fala que ia acontecer mesmo eu digo gente como é que é o negócio? a América está sendo julgada por Deus aí eu falei assim esse é o dia que eu saio dessa igreja aí fui para a igreja americana eu falei se eu quero escutar do povo americano o que eles pensam com relação a isso será que o povo americano está dizendo isso aqui também porque isso é um absurdo dizer e aí eles vão procurar coisas lá que a Ellen White diz que vão estorcer para dizer que ela estava falando com relação àqueles atentados que a gente vê claramente que não era quando eu cheguei na igreja americana mais uma vez eu sempre muito introvertida extrovertida já me deram um cargo também de que? diretor de escola sabatina e aí agora eu era diretor de escola sabatina assistente e pastor e eu fazia parte da comissão de nomeação quando eu cheguei na minha primeira comissão teve um caso que foi passado que era um embargo que tinha que ser votado todos os anos isso dentro da igreja adventista tá? americana na igreja de Brooklyn lá em Connecticut então a gente precisa votar todos os anos nesse embargo pra que os livros de Ellen White e seu nome não fossem citados do púlpito é aí eu aí eu como? por quê? mas isso tem a ver com aquele nos anos 80 quando chegou aquela história que foi que eles pagaram pra o esqueci o nome dele pra ele fazer um pra ver se Ellen White tinha realmente plagiado livros oh Remick Remick Report Remick Report that's it então por causa disso eles impediram que Ellen White fosse lida dos púlpitos você poderia ler mas você teria que dizer que era uma autora americana você não podia dizer que era um que era Ellen White entendeu? então eu comecei a ter perguntas com relação a isso e eu falei sabe de uma coisa quando eu vim pra aqui pra o Texas logo depois eu passei acho que uns dois anos só na igreja americana e vim pra aqui pro Texas e falei sabe uma coisa eu quero eu sei que o sábado é o ponto de salvação como boa adventista eu sei que não comer carne de porco até hoje em dia eu não como eu tenho um trauma eu não consigo é uma coisa tão estranha que eu não consigo comer mas essa outra coisa isso não tem nada a ver mas assim é tão colocado na sua cabeça que você não consegue se libertar dessas coisas tem muita gente que não consegue na questão da alimentação conheço muita gente que consegue por exemplo comer camarão consegue comer algumas outras coisas frutos do mar muita gente mas eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade com o porco muitas dificuldades eu não consigo você coloca ela na minha frente ele não vai ser tocado é interessante isso porque a gente sabe que são leis que não tem nada a ver com a aliança que nós estamos vivendo hoje com Jesus e dizer que Jesus Jesus comia carne sim ele comia muito pelo menos uma vez por ano porque ele era judeu e ele celebrava a Páscoa e a Páscoa era celebrada você vai ler lá na Bíblia era com carne de bode ele devia comer bode com macaxeira macaxeira como é que é aipim aipim comer muito bode bode guisado né então mas olha aí eu me perco mas assim aí vim pra cá e eu falei sabe uma coisa sabendo que eu tenho sangue judeu eu falei aqui tem uma igreja uma sinagoga conservativa messiânica e eu passei a frequentar então eu eu me como eu sempre fui leal sempre sempre envolvida nos dogmas e doutrinas da igreja judebentista eu fiz a mesma coisa com o judaísmo pra você ter ideia eu cheguei ao ponto de fazer um um voto que é o o voto do Nazir que é o mesmo voto que que Sansão fez que era aquele voto que você não pode comer nada da videira você não pode chegar perto de um um corpo de uma pessoa morta e você não pode cortar o cabelo eu fiz esse voto então assim eu eu fui realmente muito pia muito muito ligada ao judaísmo e queria seguir tudo porque eu dizia assim olha eu eu preciso fazer as coisas pra alcançar o céu senão não vou ser salva então pra mim você transicionou do adventismo pra uma coisa mais pessoas que chamam de legalista e você transicionou pro judaísmo que ainda é mais conectado ainda com relação ao legalismo exatamente exatamente então aí até aí as pessoas ainda me aceitavam porque eu ia inclusive pra pra o Brasil de férias eu era convidada pra pregar na igreja porque eu ainda estava guardando o sábado eu ainda era a kosher eu mantinha o regime alimentar então pra eles eu ainda era uma adventista né mas aí até que que eu comecei a fazer perguntas e comecei a estudar muito mais porque tem uma coisa também quando você está no judaísmo você pensa quando você está na igreja adventista que você estuda a bíblia você não estuda a bíblia não você estuda o que a igreja adventista te entrega como sendo bíblia né exatamente mas é a mesma coisa que acontece no judaísmo tá eu posso dizer isso eu passei 11 anos frequentando uma sinagoga a gente vai todos os sábados a bíblia lida e durante a semana eu leio a porção do 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 depois depois eu também leio o que é chamado de haftorah que é algumas porções nos nos profetas também e como é messiânica eu tenho algumas porções lá no novo testamento mas são porções iguais porções da lição da escola sabatina então a gente a gente passa ano após ano só estudando aquelas coisinhas com aquelas porções tá era uma coisa era isso mas aí eu comecei a ler a bíblia um pouco mais e eu comecei a sentir uma vontade de sair do sistema judaico e eu falei assim Deus eu não vou tomar uma decisão porque era sempre assim Rodrigo eu tinha uma comunhão com Deus que ele dizia olha ele que cuida de mim então eu fiz um pacto com Deus olha a partir desse Rosh Hashanah que é o ano novo judaico até o próximo eu não vou para a sinagoga não vou para a igreja nenhuma eu vou ficar estudando em casa eu e o senhor foi o que eu resolvi as pessoas começaram a me perguntar o que você não está aí eu quando eu explicava todo mundo aceitava e foi quando eu comecei a escutar ensinos de pastores aqui de igrejas cristãs e eu comecei a ser envolvida com esses ensinos e eu ia na bíblia para procurar e eu encontrava mesmo eles nem me davam os versículos eu ia lá e encontravam e dizia gente está certo isso então eu comecei a perceber que a Babilônia na verdade estava correta estava ensinando a bíblia e eu eu estava pobre coitada eu era que era uma enganada aí eu comecei e eu pedi a Deus um dia eu disse Deus porque até então apesar de eu não tinha chegado a história do sábado eu acho que é a última coisa que que a pessoa consegue se desvencilhar porque também como a carne do porco é muito encucada na cabeça e eu falei assim senhor eu vou voltar para a igreja diventista eu acho que eu vou ter que voltar e eu vou voltar sim mas eu sei que eu tenho muitas perguntas e eu queria essas perguntas respondidas senhor então o senhor por favor me dá me dá essas respostas porque aí eu fui eu revisitei as minhas perguntas tá aí as minhas perguntas tinham a ver com o juiz investigativo né a mortalidade da alma então assim eu liguei para uma amiga muito querida até hoje muito querida se elas assistiam eu quero que ela saiba disso porque não tem nada a ver religião doutrinas e dogmas com o seu coração com o que você aceita e o relacionamento que você tem com as pessoas são eu consigo dividir né consigo tirar mas olha ela me mandou ela falou para mim olha foi muito interessante porque ela falou assim ai que maravilha a estuda sim a a a doutrina do juízo investigativo porque é a doutrina que eu mais amo dentro da igreja é muito linda ai eu falei então tá me fala dela e ela não conseguiu ela não sabia ela não era a doutrina mais linda que ela já tinha visto era a doutrina que ela mais gostava dentro da igreja diventista mas ela não conseguiu me explicar nada sobre isso e ela fez uma coisa comigo ela ligou ligou para um pastor chamado Edson Edir de São Paulo eu acho que é especializado em Ellen White em juízo investigativo eu não sei que especializações são essas porque eles se especializam nos livros porque se fosse especializar na bíblia e for honesto ele vai sair da igreja diventista como foi o caso do Del Retzler sim bom ai eu fui conversar com ele conversa vem conversa vai e ele tá me tentando e eu tô sempre refutando mostrando a bíblia e eu digo pastor vou fazer o seguinte eu vou me rebatizar na igreja diventista mas eu tenho que fazer uma pergunta pro senhor eu posso me rebatizar na igreja diventista sem aceitar Ellen White como profetista porque eu não aceito ele disse pra mim a resposta dele e eu tenho um whatsapp ele disse pra mim a sua salvação depende de você acreditar na bíblia e em Ellen White você não pode ser batizada se você não acreditar no espírito de profecia eu falei então pode ficar com a sua religião com a sua profetisa porque eu tô fora e aí eu tomei a iniciativa realmente de não ir porque eu disse não, não posso eu não posso eu não posso ser chegar lá e mentir porque eu vou dizer que aceito quando eu não aceito isso eu vou estar sendo isso não existe né não vou fazer isso e então eu comecei a me a estudar mais e claramente falei pra todo mundo que eu tinha saído da igreja diventista pra sempre que eu não era não queria ser mais nem em nenhuma maneira forma ser conectada com a igreja diventista enquanto ensinasse as doutrinas que Ellen White a cosmovisão de Ellen White o problema é que as pessoas ah eu nem leio Ellen White mas você acredita em tudo porque a cosmovisão ensinada dentro da igreja vem de Ellen White então tudo que eu que eu creio você crê também se você tá lá dentro mesmo não lendo os livros dela é automático é automático na verdade eu falo pra pessoas você não precisa nem ler Ellen White você faz parte de uma organização desenhada e estruturada por ela exatamente então quando eu vim pra cá em 2000 eu uma pessoa me mandou um livro uma cópia do livro o sábado em crise que na verdade esse livro é chamado sábado em Cristo que foi escrito pelo Del Ratslav e que é o do LEM que é Life Assurance Ministry que tem ele morou na Arizona acho que tá morando agora no Tennessee pra ficar mais perto dos filhos mas é um ministério que tem headquarters lá na Califórnia e ele me mandaram a cópia desse livro e eu falei assim esse livro vai pro lixo eu joguei a cópia alguém teve o trabalho de fazer a cópia com carinho pra mim pra me dar e eu achei que era uma maldição e eu joguei o livro dele no lixo anos passaram e eu senti vontade de comprar aquele livro eu comprei de novo eu tenho esse livro aqui e eu tenho algumas anotações que eu fiz nesse livro eu brigando com ele você é hipócrita tá errado isso aqui sabe todas as minhas opiniões né hoje eu trabalho pra Del Ratslav porque eu acredito no Jesus que ele acredita eu acredito no Jesus que é o descanso que um dia a gente vai ser a gente vai voltar pro que foi lá no Éden todo dia um dia de sábado sim porque a presença de Jesus é o descanso sim e nós vamos morar com Jesus e não lá no céu né quando eu ensinava pra gente gente também então quando você lê os livros de Apocalipse Daniel Tessalonicense gente abre você vê as coisas que Deus tem pra você você lê o livro de Daniel e sentir regozijo quando na verdade antes eu senti era medo desse monte de besta chegava lá não queria nem ler o livro de Apocalipse hoje eu tenho duas classes que eu ensino semanalmente uma nós estamos dentro dos evangelhos e as cartas de Paulo e uma outra nós estamos estudando agora o livro de Daniel a gente vai começar a estudar o de Ezequiel o de Zacarias Ezequiel ou Zacarias um dos dois não tenho muita certeza mas vamos começar então assim uma coisa que eu queria dizer pra você é que se as pessoas quiserem estudar a palavra de Deus não me seguir vocês veem que eu tenho um canal mas eu parei muito de fazer vídeos eu não quero ninguém me seguindo eu quero as pessoas seguindo o Jesus que eu sigo então se você quer seguir a Jesus não o Jesus de Ellen White mas o Jesus da Bíblia o Jesus de verdadeiro porque eu tive uma conversa com uma pessoa porque eu era assim sabe Rodrigo eu imaginava assim eu não acredito que os líderes da igreja saibam eles estão enganados aí eu fui conversar com o o presidente da da conferência geral hoje segundo o vice-presidente na verdade o secretário é tão caldo eu fui assistente dele então eu tinha amizade com ele com a esposa dele e eu fui e me comuniquei e ele colocou à minha disposição um outro homem lá dentro da união da conferência geral chamado Albert Thiem ele é o responsável um dos diretores da da White State né no centro White é o Albert Thiem hoje ele é se não me engano ele é um dos cabeças do centro White então ele se colocou disponível pra se reunir comigo toda sexta-feira ele fazia isso a gente fazia isso toda sexta-feira por Zoom e a gente conversava eu e ele e porque eu dizia pra eles olha eu quero eu quero eu quero respostas porque eu não eu vou eu vou com a Bíblia você vem com a Bíblia comigo pra gente estudar vou então vamos aí a gente ia eu ia com a Bíblia ele vinha com espírito de profecia eu voltava pra Bíblia ele ia pros apócrifos gente e os apócrifos eles tem algumas coisas boas lá dentro também mas eles são apócrifos por um motivo todos os livros apócrifos tem conteúdos que vão a a a a a contra na contramão da Bíblia na contramão da Bíblia então por isso eles são apócrifos então eu não vou pegar o livro todo e colocar na Bíblia porque existem coisas ali que são contra a Bíblia por exemplo a oração pelos mortos só uma entendeu então eu disse não, eu não quero isso aí ele tá, tá bom então vamos pra Bíblia pra provar pra você que Ellen White era uma profetisa mandada por Deus aí ele me levou lá pra Lucas 10 aí eu tô aqui com a Bíblia aberta lembra quando Jesus quando Jesus separou os 70 e ele mandou pra as metrópoles né que eram ali perto ali da Galileia e ele mandou pra eles pregarem e ele disse pra eles olha aquele está lá tá aqui ó Lucas 10 16 depois de mandar esses 70 ele falou assim quem escutar vocês vão estar escutando a mim quem aceitar os ensinos de vocês vão estar escutando aos meus ensinos e aqueles que rejeitarem vocês vão rejeitar a mim e aí eu falei pra ele é não tá eu inclusive tinha marcado aqui na minha Bíblia mas ele tá falando aqui de Jesus e o senhor tá falando que ela é uma ele falou não é a mesma coisa aí eu disse não olha eu tô perdendo o meu tempo e o senhor tá perdendo o seu tempo comigo porque eu não tenho condições de estudar com o senhor quando o senhor vem com umas coisas aberrantes dessas dessas então terminou aí ele ah eu sei quem é você já vi o seu o seu vídeo eu sei que você apóstola não discípula de Del Ratlath eu sou eu sou seguidora de Jesus aí teve uma outra oportunidade que eu liguei pra ele e mandei pra ele um vídeo seu quando você fala sobre se eu lembro bem o livro o vídeo é aquele que você fala que foi uma visão usurpada tirada sim do livro pra acobertada né pra não mostrar quem Elie White é aí eu liguei pra ele e disse olha eu não entendo isso o senhor pode ler assistir esse vídeo e ligar e me responder isso porque uma coisa que eu nunca consegui entender é que existe como é que é fala gente agora esqueci ah não ele vai ter que tá fala em inglês mesmo pode falar em inglês a gente vai traduzir corrupção corrupção exatamente eu falei pra ele eu não entendo que existe eu não quero aceitar que existe corrupção dentro da igreja porque eu sempre quis entender que todos vocês estão enganados e não fazendo parte do engano sabendo o que estão fazendo ele falou não sei eu quero acreditar que vocês são sinceros é o que vocês estão fazendo eu quero acreditar que vocês não estão de forma manipulativa tentando esconder a palavra ele disse pra mim não seja cínica não seja cínica porque eu sei que você quer eu digo mas o que eu quero é a verdade eu quero eu quero pelo amor de Deus que vocês digam pra mim que o senhor que o senhor eu chamo ele de senhor Albert Tim eu nunca conheci ele pessoalmente só por telefone e o meu chefe o Ayrton Keller e a esposa dele que eu amo é uma pessoa querida era minha amiga eu tive um problema que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência ela tava dentro da sala de cirurgia comigo era uma amiga querida é uma amiga querida que eu tenho muito carinho e os filhos que nasceram depois que eu mudei pra cá eu falei pra ele eu quero saber que esse povo não está fazendo parte disso desse engano eu quero saber que esse povo vai um dia morar no céu morar ao lado de Jesus e ele falou olha o que Ellen White tá se Ellen White era certa ou errada o tempo vai dizer eu digo com certeza vai dizer e ela já sabe porque ela já marcou que ela vai estar um dia perante o grande trono branco de Deus e se você entender de Bíblia você sabe que só os ímpios vão estar lá então ela ela profetizou a perdição dela se vocês vão seguir Ellen White pra o grande trono branco de Deus de Apocalipse 19 então vocês são também vocês estão junto com elas e eu e não tem mais nada a ser feito aí ele fez uma pergunta pra mim ele falou assim você acredita que Jesus é suficiente aí eu perguntei pra ele eu mandei a resposta eu falei assim como assim tava no Whatsapp aí eu mandei uma interrogação ele é porque agora vocês ficam aí dizendo que que Jesus só Jesus é suficiente como se a lei não valesse mais nada aí eu disse meu Deus não dá não dá é um povo eu preciso abrir um parênteses aqui falando do Alberto Tim especificamente o Alberto Tim ele é o representante da da defesa a qualquer custo de Ellen White e quando eu falo qualquer custo é qualquer custo eles colocam Jesus na cruz quantas vezes for necessário eles destroem e cospem na Bíblia quantas vezes for necessário eles acabam com o que for necessário pra defender Ellen White e basicamente porque Ellen White é a fonte de lucro da organização adventista até hoje e o maior medo da igreja adventista é que membros adventistas não acreditem na inspiração de Ellen White esse é o maior medo da organização é por isso que eles estão imprimindo mais de 2 bilhões de grande conflito pra distribuir no mundo todo eles vão pro inferno eles vão pro inferno defendendo literalmente literalmente porque é uma coisa assim que é por isso que eu digo que eu não posso ficar calada a gente não pode Rodrigo a gente tem que falar e quem aceitar aceite porque quem não aceitar não posso fazer mas eu fiz o meu papel é lindo quando eu vejo as pessoas vindo para o meu para o meu estudo Rodrigo e eu dando para eles apresentando os dois Jesus o Jesus que é ensinado dentro da Bíblia e o Jesus que foi colocado em nossas cabeças através dos ensinos e da cosmovisão de Ellen White e eles chorando eles pedem eu quero Jesus o Jesus verdadeiro e lá em 2 Coríntios deixa eu procurar aqui segundo o Coríntios diz uma coisa muito séria Rodrigo ele diz lá em deixa eu procurar e só um comentário rápido no Adventismo quando você procura no Adventismo Cristo tinha a natureza pecaminosa ponto número 1 Cristo pecou de acordo com Ellen White terceiro Cristo não tinha certeza de que ele tinha completado a sua Autonament ele não fazia ideia se ele tinha terminado o projeto e quarto ele poderia ter falhado no projeto da salvação ele poderia ter aberto mão e simplesmente virado a escola e falar assim isso aqui não é comigo sinto muito e estou indo embora no Adventismo esse é Jesus Cristo esse é o Jesus Cristo Rodrigo e outra coisa Jesus ele veio porque ele é Deus e só ele podia vir para me salvar porque quando você lê primeiro João e você vai ler primeiro Gênesis você vai ver que ele é luz que ele é palavra que ele é Deus ele estava com Deus e ele era Deus e a palavra se fez carne ele é Deus e desde a fundação desde antes de tudo que a gente não consegue compreender Jesus já tinha um plano de salvação para a gente que está lá em Gênesis agora Ellen White chegar e dizer que Jesus foi por três vezes implorar a Deus para vir morrer por nós e outra coisa quando ela escreve que Satanás depois que ele caiu depois que ele foi expulso do céu ele foi conversar e conversar com Jesus e disse assim Jesus por favor pede para Deus me deixar voltar porque e aí Jesus numa conversa com Satanás olha sinto muito você foi longe demais olha o nível olha o nível de absurdo que os Adventistas são submetidos na mente deturpada e satânica de Alemane claro é mente satânica mesmo porque ela sabe mais de Satanás de qualquer um porque olha tem uma coisa que gente não sai da minha cabeça agora eu vou mostrar para vocês para vocês não sair da cabeça de vocês também ela fala que a testa de Satanás era larga então isso não sai da minha mente eu digo gente por que eu preciso saber o tamanho do tamanho da testa de Satanás entendeu mas até isso Ellen White sabia gente sim é óbvio ela convivia com ele é óbvio então então gente o que eu queria mostrar aqui era lá em 2 Coríntios em 2 Coríntios a Paulo fala claramente quando você lê ele diz aqui olha vai ler vou ler para vocês aqui não mas se você quiser colocar aí Rodrigo você coloca coloco falo o verso novamente é o 2 Coríntios 3 a 15 a 18 Paulo diz assim olha que todas as vezes que uma pessoa lê sobre Moisés um véu é colocado sobre o seu coração para que ele não veja da mesma maneira lembra que ele ele colocava um véu ok mas até hoje quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles todas as pessoas que lêem Moisés quando porém algum deles se converte ao Senhor o véu lhe é retirado ora o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade então eu vou dizer para vocês vocês na igreja diventista vocês se apegam muito à lei só à lei vocês acham que a lei salva vocês estão lendo a lei que é de Deus dada a Moisés e Paulo está dizendo que toda vez que vocês fazem isso se apegando ao aliança do passado que é obsoleta e que foi dada a Moisés e foi dada a Moisés 430 anos depois de Abraão ela só era ela só existiu até a vinda de Jesus toda vez que você hoje vivendo na nova aliança assinada pelo sangue de Jesus vai se apegar a esses ensinos e seguir a esses mandamentos você tem um véu em cima do seu coração até hoje quando é lido Moisés o véu está sobre o coração deles quando porém algum deles se converte ao Senhor o véu lhe é retirado eles são só em Jesus através do Espírito Santo esse véu é retirado do seu coração quando você deixa abre mão da lei e passa a aceitar Jesus porque eu vou dizer uma coisa para você as pessoas dizem que a gente que vive seguindo a Jesus a gente não tem lei a gente deixou a lei para adulterar para comer carne de porco para o que mais que usam a gente é porque eles não entendem eles não leem a Bíblia porque as leis dadas por Jesus e Paulo fala sobre a lei de Jesus são muito maiores do que as leis dadas por Moisés ao povo lá em Israel então gente leiam a Bíblia e se vocês quiserem que eu ajude vocês na leitura da Bíblia por favor manda o meu e-mail eu peço para o Rodrigo colocar o meu e-mail aqui colocar o meu quer que eu coloque o seu e-mail o seu e-mail do gmail no e-mail o e-mail aham debbufonagmail.com mandem uma mensagem para mim e eu vou ter o prazer de colocar você dentro da nossa família porque somos uma família queria mandar um um abraço para todos os meus queridos membros dessa dessa reunião que a gente tem semanalmente e que a gente se comunica toda semana todo dia inclusive sim literalmente então por favor é literalmente então assim somos uma família uma família que estamos empenhadas a levar a verdade e expor a mentira sim sim exatamente Debra me fala um pouco mais então sobre o momento então que você saiu você chegou a enviar alguma carta específica para a igreja de desfiliação como foi a oficialização da sua saída de uma forma pois é olha só eu sempre falo para as pessoas que elas precisam mandar uma carta porque essa carta ela vai ser lida por alguém e ela precisa você precisa ao escrever essa carta você tem que colocar os versos os livros as situações as perguntas e respostas que você encontrou na bíblia porque alguém vai ler não se iluda essa carta não vai ser lida na igreja sim ela vai ser embargada o máximo na comissão e olha lá ela vai ser embargada em algum momento mas alguém vai ler e olha há a semente plantada a gente precisa plantar semente e por incrível que pareça Rodrigo eu confesso para todo mundo hoje que eu não mandei minha carta mas eu eu converso com as pessoas e conto para elas sempre porque que eu saí da igreja porque o que aconteceu quando eu saí da igreja eu fui para para o judaísmo então para mim foi mais ou menos continuando continuando eles me consideravam como se eu estivesse ainda na igreja diventista né então eu acho que e a minha carta está lá em Kinect na última igreja americana que eu que eu frequentei então eu teria que mandar uma carta para lá e e eu acho que eu preciso fazer isso sim sim eu acho que isso é uma questão eu preciso também falar esse ponto é uma questão extremamente pessoal e que é uma é uma virada de página literalmente porque muitas vezes as pessoas saem da igreja diventista e nem olham para trás mas mal sabem elas que elas continuam sendo contabilizadas como diventistas pois é não dá isso assim como usam como forma de propaganda e assim por diante então esse é um ponto mas o outro ponto do lado pessoal é a pessoa literalmente depois quando ela está em paz porque é um processo de transição não é fácil você precisa ter paz emocional paz espiritual para alcançar um novo lugar um novo ponto da sua trajetória aí depois que você está tudo bem você vai lá e escreve e eu uso essa ferramenta como você falou deixa eu usar isso como uma ferramenta de libertação das pessoas esse é um ponto bem importante mas aí eu lembro que assim nós sabemos que você tem conexões muito fortes com a Califórnia no que tange a questão do FAF do Former Adventist Fellowship e também do Proclamation Magazine com a Colina e com o Richard e como é que foi que aconteceu esse encontro como tudo foi desenvolvido então eu 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 acho que a primeira coisa que você que acontece na vida de uma pessoa quando ela nasce de novo eu posso estar errada mas é uma coisa que aconteceu comigo e eu tenho visto eu tenho visto acontecer na vida de outras pessoas a primeira a grande diferença que acontece na sua vida é que você quer contar para os outros você quer levar essa mensagem uma coisa que eu nunca consegui porque olha eu era missionária mas eu não sabia como é que eu vou levar a mensagem dos três anjos para mim era complicado tá mas agora quando eu sei quem o que é o evangelho é só o evangelho puro que eu tenho que levar essa vontade de levar gente você está morto você tem que nascer de novo porque você está em risco a sua vida eterna então isso é esse carinho essa dedicação essa vontade e eu comecei a procurar e eu encontrei porque assim eu hoje eu leio tudo em inglês eu faço tudo em inglês para mim até mais fácil para fazer e para ler e então quando eu procuro ensinos na internet eu procuro também em inglês então eu encontrei o pessoal da FAF que é Former Adventist Fellowship que é ligada ao Life Assurance Ministry que é do Del Retzlaff liderada por ele e eu comecei a encontrar me encontrar com eles todas as todas as sextas-feiras porque eles tem uma reunião que tem pessoas que vêm do mundo todo tem gente do Canadá da Inglaterra tem gente muito daqui vários estados dos Estados Unidos tem gente das ilhas então assim eles se reúnem e eu comecei a me reunir com eles então eu estava assim tão ávida como uma esponja sabe recebendo todos os estudos e eu ia lá no site deles e eu pegava e traduzia e traduzia mandava para algumas pessoas algumas pessoas me pediram para não mandar mais mas eu comecei e o que eu fiz eu falei assim não eu não posso ficar com isso só para mim aí eu convidei algumas pessoas para virem estudar a Bíblia comigo e somente duas outras duas pessoas não uma pessoa respondeu e ela hoje ainda é membro dessa minha da minha equipe e ela a Aurinha a Aurinha Malta mandou um abraço para ela ela respondeu e ela leu ela estudou comigo o livro de Gálatas e aí eu comecei a fazer os vídeos e comecei a convidar pessoas e outras pessoas vieram também mas Rodrigo a gente não pode é impressionante como as pessoas saem da igreja despreparadas porque elas se ensinaram te ensinaram uma coisa que só serve dentro da igreja Adventista então quando ele sai ele está tão despreparado ele resolve o seguinte ele vai ler a Bíblia por ele próprio e ele vai procurar resposta por ele próprio Rodrigo essa é muito perigosa porque se você não é nascido de novo você não tem o Espírito de Deus falando para o seu Espírito no seu Espírito que é exatamente o que Paulo fala lá em Romanos 8 o Espírito reavivado é aquela comunhão que Adão e Eva perderam no dia em que eles pecaram e que só é retomado no dia que você é nascido de novo como Jesus falou para Nicodemus então as pessoas nunca foram nascidas de novo dentro da igreja Adventista saem e acham que tem condições de entender o que então eles colocam a nossa chifre em cabeça de vaca não sei eu vejo eu vejo isso como um processo que primeiro tem três aspectos tem o aspecto primeiro emocional espiritual da saída e tem o terceiro processo que é um processo social nós sabemos que muitas pessoas estão conectadas tem famílias e amigos e todo mundo conectado no Adventismo e de repente essa pessoa fala assim estou fora e todos os 99.9% ficam lá dentro mandando os mísseis na cabeça dessa pessoa e ela fica desamparada não tem como você passar pelo Adventismo da saída do Adventismo sem um detox você precisa de um detox por quê? porque você vai primeiro desintoxicar de tudo que você estava armazenando lá dentro todas as crenças por exemplo todos são Babilônia todas as igrejas não prestam aí eu tenho a verdade você precisa ir se desintoxificando dessa situação pra depois você agora estou pronta e agora é oração estudo da Bíblia em comunhão com outras pessoas se você andar sozinho você vai chegar a lugar nenhum porque sozinho gera duas coisas que eu fiquei sabendo esse ano dois suicídios que me passaram esse ano coisas seríssimas pai de família e outra pessoa que era ancião e outra pessoa também que era mais jovem um pouco mas que entrou num processo depressivo e o terceiro é você cair numa situação de você viver com comunidades no meio do mato que acreditam em todos os tipos de coisas que chega a ser pior do que a Adventista mas então é por isso que eu digo Rodrigo que é um conselho que eu dou pras pessoas que talvez vão assistir esse vídeo e que já estão em um processo de querer sair e que não confiem neles próprios porque tem uma coisa a grande possibilidade de que você não nasceu de novo dentro da igreja Adventista é muito grande e aí você sai você não está mais fazendo parte de um rol de pertencer a um grupo evangélico porque realmente é um grupo que apesar dos erros ainda procuram estar lá dentro das coisas de Deus fazer as coisas de Deus do jeito que eles acham que é certo mas ainda é diferente do que estar completamente lá fora sem nenhuma orientação aí o que acontece você lembra quando Jesus conta a história daquela pessoa que ele foi liberto de um demônio mas a casa estava limpa o demônio foi e levou um outro dos demônios e quando ele voltou ele viu que a casa estava limpa sendo a mente dele ele não tinha ocupado a mente dele com as coisas de Deus estava com a mente completamente limpa tirada não participo mais da igreja diventista não quero saber mais nada disso eu agora estou novo e eu vou começar a ler a Bíblia nem ter nascido de novo aí o satanás vem o demônio vem não ele só mas traz sete com ele então é muito problemático isso por isso que a minha a minha função primeiramente é orientar para as pessoas entenderem a necessidade de nascer de novo conhecer e entender o evangelho de Jesus na vida delas o que Jesus fez por ela e aí como Paulo fala quando você acredita que você aceita a mensagem do evangelho de sua salvação você é selado pelo Espírito Santo que é o selo de Deus não é o sábado e você é selado pelo Espírito Santo e isso é como garantia da sua vida eterna então a partir daí Rodrigo existe você pode ler a Bíblia sabendo que o Senhor vai através do seu Espírito lhe conduzir para a verdade que dá dentro da Bíblia mas se você não for nascido de novo existe um grande risco de você ser enganado porque Satanás sabe da Bíblia ele tentou usar a Bíblia para enganar o próprio Jesus no deserto sim e outra coisa que é importante dizer para as pessoas que estão deixando o Adventismo que são muitas muitas é a questão de que você antes do seu batismo você na sua ficha batismal você concordou com várias crenças e você assumiu um compromisso espiritual com uma organização sectária então é importante você falar ah não mas eu fui batizado na água em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo isso o Adventismo o Batismo no Adventismo significa menos que não ter acontecido é muito menos porque quando não acontece ele não aconteceu quando ele acontece dentro de um movimento sectário é pior porque você precisa se comprometer não apenas com as crenças espirituais que vieram de Ellen White mas com as práticas e crenças religiosas de um CNPJ de uma organização que não representa Cristo em absoluto então você vai ter o Nascer de Novo que você está falando é isso é abrir mão do que aconteceu no passado vamos recomeçar e assinar um contrato com o próprio Jesus com o próprio Jesus exatamente então não eu peço pra você nem ler a Bíblia se você não fizer isso você precisa se colocar num local num local no seu quarto sozinho ou você você e Deus e você clamar e dizer não eu acredito que Jesus é o meu salvador é o meu salvador pessoal e ele é Deus ele não é um Jesus criado ele é o Deus todo poderoso que morreu por mim e que ele veio e que ele foi ele foi crucificado e que ele foi buried ele foi foi não foi enterrado né mas foi sepultado foi sepultado e ele ressurgiu no terceiro dia de acordo com as escrituras e aí nesse momento você é selado pelo Espírito Santo aí começa uma nova vida pra você você nasceu de novo e a sua salvação está garantida porque ele diz que é o selo de Deus é como garantia da sua vida eterna ao lado de Jesus aí você segue lendo a palavra de Deus porque não tem coisa mais linda do que isso aqui ó a palavra de Deus tem resposta pra tudo que você imaginar tudo que você quiser procurar qualquer dúvida que você tem na sua vida aqui na palavra de Deus tem resposta sim e é só aqui mesmo não vai procurar ensinos de internet ensinos de 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 Ellen White só uma pra gente ir fechando então uma última pergunta pra fechar a questão olhando pra trás você foi uma pessoa que nasceu literalmente no adventismo você desenvolveu uma carreira lá dentro você provavelmente teve a oportunidade de não apenas pregar testemunhar e apresentar o adventismo pra centenas e centenas de pessoas foi alcançou um cargo uma posição na organização de destaque de influência e hoje toda essa história toda essa trajetória é parte do passado o que é mais importante pra você hoje do ponto de vista agora falando com os obreiros da igreja adventista tá a autoridade que você tem de ter sido um deles muitos obreiros adventistas hoje estão entre a cruz e a caldeirinha como a gente fala sabendo descobrindo que a organização tem levado as falsidades de Ellen White tem colocado Ellen White na frente não Cristo na frente dando prioridade nos cultos e nos sermãos pras powerpoints ter mais citações de Ellen White do que citações da própria bíblia as pessoas estão começando a acordar a perceber que a Ellen White é Ellen White é Ellen White é Ellen White e isso é uma ferramenta de defesa pra sobrevivência da organização qual mensagem você daria hoje pra um obreiro que tá fixo é dependente da igreja financeiramente mas está descobrindo a verdade do evangelho de Cristo mas ele está amarrado lá dentro então olha só tem uma maneira de desamarrar sabe um conselho que eu dou prático é uma coisa que eu fiz porque eu não tava amarrada financeiramente mas eu tava amarrada emocionalmente espiritualmente então um conselho que eu dou pra todo mundo e dou pra todo obreiro que da igreja adventista todo membro da igreja adventista é que você compre uma bíblia nova por que eu digo pra comprar uma bíblia nova porque todas as minhas bíblias elas têm vocês têm isso também a gente tem mania de fazer anotações nas páginas e essas anotações ao longo da vida são anotações baseadas em estudos que fizemos da escola sabatina que é cosmovisão de Ellen White é a maior e mais poderosa forma de lavagem cerebral dentro da igreja adventista é a lição da escola sabatina e você precisa comprar com a bíblia nova sem nenhuma nada escrito nela nenhuma rasura uma bíblia nova aí você vai pra um local discreto na sua casa onde você tiver que possa ir em separar você e Deus você fazer uma oração e pedir pra ele se manifestar na sua vida e dizer Jesus eu te recebo eu te aceito como o meu salvador como tá lá em primeiro corintios 15 de 1 a 4 lê primeiro corintios 15 de 1 a 4 e aí você vai entregar sua vida a Jesus ao Jesus que está descrito por Paulo ali em primeiro corintios você vai nascer de novo e a partir do seu novo nascimento você vai começar a ler a bíblia continue lendo a bíblia e eu digo pra vocês não se importem se você vai chegar lá na sua igreja no sábado e eles vão perguntar se vocês estudaram sete não sei se fazem isso ainda mas não se preocupem não responda porque você não tem nenhuma satisfação a dar homens você tem a satisfação a dar a Deus leia a bíblia e a partir do seu novo nascimento e você lendo a bíblia o senhor vai abrir portas pra você portas que você nunca imaginou que seriam abertas não tema porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e quando você é fiel a ele porque você quer seguir a palavra dele não tem não tem nada que impeça as bênçãos de de vir pra você você não pode pode não ter o mesmo status que você está acostumado a ter mas você vai ter Jesus na sua vida e a garantia da sua vida eterna amém amém então eu vou colocar aqui embaixo o e-mail da Débora mais uma vez está aqui o e-mail dela o Gmail você pode entrar em contato diretamente com ela pra fazer parte dos grupos dos grupos de estudo não é apenas um grupo são vários grupos de estudo existem grupos que tratam sobre o evangelho uma coisa que eu sempre falo Débora se você saiu da igreja Adventista você tem que começar pelo evangelho começa pelo livro de Gálatas começa por Efésios começa por Coríntios começa por Romanos começa pelos evangelhos começa principalmente pelas cartas de Paulo então ela tem os grupos específicos de estudo João pra você começar a dar os passos de bebê é como você reaprender a andar aprender a falar e assim por diante e o YouTube dela eu vou deixar aqui abaixo também que é o youtube.com arroba Débora Buffani do Junto você pode encontrar o YouTube dela lá ela também tem testemunhos análises tem também histórias da vida dela e também um pouco de tudo isso que ela falou aqui em mais detalhes outras posições também que ela apresenta com relação enfim a experiência dela e como as pessoas devem sair do adventismo quais as razões e como deve ser feito e a gente está disponibilizando também o site né que é o fafafrasil.com.org eu vou colocar aqui no meu navegador porque quando eu coloco fafrasil.org eu aqui estou desenvolvendo o site então pedi até uma ajuda aqui do meu amigo que é mais inteligente do que eu imagina colocando lá algumas coisas pronto fafrasil.org exatamente dicas de passagem importante falar da questão do site é o seguinte eu estou aqui com o site aberto e nesse site eu vou deixar ver se eu consigo mostrar aqui a minha tela share my screen deixa eu ver aqui vai ter alguns livros a gente tem alguns artigos já traduzidos mas principalmente a lição as pessoas ficam pensando se estão estudando a lição da escola sabatina olha é diferente o que a gente faz aqui é uma é uma análise verdadeira da lição é uma análise do que está sendo oferecido na lição da escola sabatina erradamente então a gente faz essa análise quem faz na verdade a análise é a Colleen Tinker e a gente faz a tradução a partir disso sim ela está me ajudando pois é a gente a ideia é colocar muito mais artigos mas olha gente eu tenho trabalho e tenho todos esses estudos que eu dou durante a semana então é difícil fazer tudo sozinha então um dia eu vou é isso aí um dia eu vou eu falei assim ou eu preciso me aposentar que vai demorar muito ainda ou eu preciso um dia um dia com 48 horas mas o senhor está de pouquinho em pouquinho porque o importante Rodrigo não é a multidão o importante não é a multidão que me segue mas é um de cada vez que segue a Jesus então isso a gente vai de um por um e o senhor é fiel a palavra dele não volta vazia antes de 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 ser de novo está vendo antes de ser accomplished o que precisa ser accomplished exatamente ter cumprido exatamente então a gente ensina a palavra do senhor sabendo que muitos serão os que estarão perante o senhor amém amém glória a Deus glória a Deus Débora muito obrigado pelo seu tempo obrigado pela sua participação a gente está aqui com quase duas horas e eu tenho certeza que esse vídeo seu testemunho vai ser luz para as pessoas vai ajudar muita gente a refletir a pensar é uma das coisas que a gente sempre fala nós não somos contra os adventistas nós amamos os adventistas temos família lá temos amigos lá e nós queremos apenas alertar ajudar vocês a verem o outro lado da moeda e chegarem no outro lado da situação Rodrigo se a gente não se importasse com as pessoas dentro da igreja adventista a gente não ia estar fazendo isso por que eu vou me expor por que eu vou estar aqui me expondo para pessoas irem na internet mandar e-mails para mim me chamando de tudo que eles acham que podem me chamar me acusando de tantas coisas então é por amor que a gente está aqui as pessoas precisam entender isso e em nome desse amor que nós temos por vocês eu peço que vocês tenham a a sensatez de procurar será que ela está falando a verdade? e a única maneira que você pode saber é ler o que eu li a bíblia que é a palavra de Deus sim sim exatamente luz para o nosso caminho luz para o nosso caminho sempre sempre valeu Debra obrigadão obrigado a vocês que assistiram até agora os contatos dela estão aqui também na descrição e a gente se vê no próximo testemunhos um abração para todos até a próxima tchau tchau